Como você percebe, ela está no Palácio do Planalto. Ari, boa noite a você. Alegria mais uma vez ter você aqui ao nosso lado, no nosso cidade. E eu começo perguntando a você que estava previsto uma reunião do presidente Lula com os governadores. Essa reunião prevista já está acontecendo ou ainda não, já que a previsão dessa reunião era para começar 18 horas. Já são 18 horas e 20 minutos. Oi, Henrique. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta DF. Essa reunião já está acontecendo, viu? Acontece bem aqui no Palácio do Planalto. A informação confirmada que a gente tem é que todos os estados do país ou mandaram seus governadores ou os governadores enviaram representantes, vice-governadores ou outras pessoas que integram os governos do estado. Então, essa reunião, de fato, começou agora há pouco, desde as 6 horas da tarde. Há poucos instantes também, as equipes de imprensa foram convidadas para que pudessem fazer imagens iniciais ali da reunião. Mas, logo depois, o encontro continuou, seguiu a portas fechadas. Logo depois dessa reunião que está acontecendo agora aqui no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula e os governadores dos estados daqui do país, a expectativa é que eles atravessem a Praça dos Três Poderes e se encontrem com a presidente do Supremo Tribunal Federal às 8 horas da noite, ministra Rosa Weber, que informou, inclusive, que fez questão de ligar pessoalmente ela para cada um dos governadores do país, fazendo esse convite para essa reunião, que, então, acabando aqui, se inicia lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esses dois espaços ainda estão completamente destruídos, muito ainda castigados por tudo o que aconteceu ontem à tarde aqui na Esplanada dos Ministérios, mas isso não tem impedido que os trabalhos continuem, especialmente, nesse sentido de tentar fortalecer a democracia brasileira, de orientar os governadores de como os estados devem agir, através, especialmente, das suas forças de segurança, diante desse momento crítico que a gente vive aqui em todo o país, Henrique. Era isso que eu queria comentar um pouquinho com você, Oari. Essa reunião foi convocada, um chamamento, na verdade, do presidente Lula a todos os governadores. Eles atenderam a esse chamamento. Quem não pôde vir ou estar em Brasília, como você bem explicou, mandou um representante. E me parece que essa reunião marca a força da federação, né? Ou seja, apesar dos atos extremistas que aconteceram no domingo aqui em Brasília, o presidente Lula quer dar o recado de que tudo precisa continuar funcionando. Não é isso? Exatamente, Henrique. Mais do que isso, ele quer alinhar os discursos também, não é? De todos os governadores que estão sob seu comando, para que todos possam alinhar as falas diante dos atos que aconteceram aqui em Brasília ontem, e alinhar, mais do que as falas também, as ações, como você bem disse agora aí. Então, essa reunião deve ser justamente de reunir, de congregar os governadores dos estados brasileiros, de reforçar a força da democracia, do Estado Democrático de Direito, que permanece intacto, apesar da integridade física machucada, por conta dos atos que aconteceram ontem. O próprio ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Paulo Pimenta, mais cedo, falou aqui com jornalistas no Palácio do Planalto, eu mesmo estive com ele, e ele reforçou a importância da vinda desses governadores, ou mesmo de seus representantes, justamente para afirmar essa ideia que deve ser reforçada com esses governadores, de que por mais que tenhamos muitos estragos nos equipamentos físicos aqui do centro de Brasília, que isso não estraga e não abala em nada a democracia brasileira. Essa é a mensagem que deve ser passada, é claro, pelo chefe do Executivo, o presidente Lula, para esses governadores durante essa conversa. O Ari, você teve um dia intenso ontem, acompanhando todas essas manifestações, essas ações extremistas que aconteceram aqui em Brasília. E nesse momento, Ari, eu tenho... Por favor, coloca de novo a imagem do nosso drone, por favor. Tem uns e mais do nosso drone, da Record TV Brasília, mostrando, dando uma geral na Praça dos Três Poderes nesse momento. Agora há pouco mostramos a esplanada como um todo, uma imagem totalmente diferente, evidente, da imagem de domingo, assustadora para todos nós. E o que eu queria saber de você, se a situação agora, 18 horas e 24 minutos, a gente percebe totalmente sob controle, não é isso? Já com a intervenção acontecendo. Totalmente sob controle, viu, Henrique? Desde hoje pela manhã, a gente já via a situação 100% controlada aqui na esplanada dos ministérios. A gente lembra que, por aqui, as duas vias principais, N1 e S1, seguem fechadas. Existem muitas viaturas da Polícia Militar, especialmente concentradas ali na frente do Congresso Nacional, mas muitas outras pulverizadas, assim como viaturas também da Força Nacional, que são aí aqueles agentes que podem atuar aqui na região da esplanada, inclusive contando com o reforço de agentes da Força Nacional de outros 10 estados que já chegaram à Brasília e também estão trabalhando por aqui. Então, nesse momento, no quesito segurança, a situação é bastante tranquila, existe uma série de bloqueios colocados lá fora na esplanada, os policiais estão rodando, a gente não vê a movimentação nem parecida com o que se viu ontem, até porque as pessoas, desde a Alça Leste da rodoviária do plano piloto, já não podem mais acessar, os veículos são desviados. O acesso alternativo está sendo feito de carro, para não dizer que não há acesso, pelas vias dos anexos dos ministérios, que são as vias S2 e N2, mas ainda assim existe muito policiamento agora. A gente mesmo, para chegar até aqui com a nossa equipe, teve certa dificuldade para poder conseguir acessar. Existem também os próprios servidores daqui da esplanada que continuaram trabalhando nesta segunda-feira, por isso um fluxo de gente concentrado na via dos anexos. Mas quando a gente fala de segurança, Henrique, fora os estragos, que aí todo mundo já sabe que são inquestionáveis, segurança neste momento mantida, situação bem tranquila aqui na esplanada dos ministérios. Eu vou pedir a você, Clóvis, mais uma vez a gentileza de dividir a tela, para que eu possa, com as duas imagens, a imagem recuperada do dia de domingo, da presença de extremistas invadindo os poderes na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes. E do outro lado, você tem a imagem do drone da Record TV Brasília, nesse momento, 18 horas e 26 minutos. E, evidente, a imagem, ela fala por si só. E você, Ari, acompanhou agora há pouco também, nessa tarde, a entrevista do ministro da Justiça, onde ele, me parece, reafirmou a omissão de segurança do governo do Distrito Federal, não é isso? E a imagem mostra muito bem. Exatamente, Henrique. Exatamente, exatamente. O ministro da Justiça, Flávio Dino, estava acompanhado dos chefes da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal, nessa coletiva de imprensa, que aconteceu há pouco, durante a tarde, lá no Ministério da Justiça. Ele disse o seguinte, Henrique, que, diante das informações de que havia uma manifestação pensada para este final de semana aqui em Brasília, de que havia caravanas se movimentando ao longo de todo o país, vindo aqui para o Distrito Federal, houve um alinhamento entre o governo federal e o governo do Distrito Federal, ao longo da última semana, onde foi traçado um plano muito parecido de segurança com aquele que foi aplicado no dia 1º de janeiro, quando da posse presidencial. A ideia era tentar repetir, mais ou menos, o mesmo esquema de segurança para o caso de esses manifestantes se aproximarem aqui da esplanada dos ministérios. Na sexta-feira, de acordo com o Ministro da Justiça, houve uma reunião envolvendo justamente as autoridades do Executivo local e do Executivo Federal, no que diz respeito à segurança pública. O martelo foi batido, mas, segundo o Ministro Flávio Dino, esse plano não foi seguido. Ele foi revisado pela Secretaria de Segurança Pública, sem autorização e sem comunicação prévia ao Ministério da Justiça. Portanto, o plano anteriormente acordado não foi aplicado e, segundo o Ministro da Justiça, foi justamente por esse motivo que a gente acompanhou essas cenas de vandalismo, cenas criminosas de violência aqui na região central de Brasília. Então, nas palavras do ministro, o plano não foi seguido. Por algum motivo, a Secretaria de Segurança Pública daqui do DF resolveu sair do script ou adotar um novo plano de segurança, que, segundo ele, foi fracassado, se mostrou completamente ineficiente, tanto que, depois que o próprio ministro e as forças federais foram avisadas do que estava acontecendo, cobraram medidas mais rápidas, em questão de uma hora, uma hora e meia, a situação começou a se controlar aqui na esplanada. Ele disse que isso poderia ter sido evitado, até porque não havia qualquer tipo de acordo para que manifestantes, até mesmo cadastrados, junto à pasta de segurança daqui, pudessem acessar ou sonhar com a possibilidade de acessar a Praça dos Três Poderes. E o que a gente viu, é claro, foi muito mais do que isso. Eles não só acessaram a Praça dos Três Poderes, como invadiram as sedes dos Três Poderes daqui da capital do país. Oari, você já consegue, nesse momento, fazer um balanço geral de quantos feridos nessa ação extremista, de quantos presos, de quantos colegas jornalistas também no seu trabalho foram atingidos por essas pessoas? Consigo sim, Henrique. Olha só, as informações passadas pelo Ministério da Justiça, pude reparar isso ao longo da cobertura, divergem das que foram passadas pela Secretaria de Segurança Pública. Agora há pouco, na coletiva, o ministro Flávio Dino disse que, ao todo, contando as pessoas que foram presas em flagrante de ontem para hoje, ontem durante os atos aqui, e também aquelas que foram detidas lá do QG do Exército, são ali pelo menos 1.500 pessoas que estão detidas agora, sendo 209 presas em flagrante. Essa foi a informação passada em coletiva pelo ministro Flávio Dino. Com relação a feridos, de acordo com a Secretaria de Saúde, 68 pessoas foram atendidas aqui no Distrito Federal ontem por conta dos atos, incluindo manifestantes e também policiais militares. Essas pessoas foram divididas entre o Hospital Regional da Ásia Norte, o Agarram, e o Hospital de Base, que foi a unidade de saúde que recebeu a maior parte de feridos, sendo que lá no base, inclusive, foram pelo menos seis pessoas levadas diretamente para a Sala Vermelha, porque estavam em estado grave e lá foram atendidas, tenham entrado sozinhas ou mesmo transportadas pelo SAMU. Respondendo a sua pergunta quanto aos jornalistas agredidos, Henrique, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas daqui do Distrito Federal, existem relatos de pelo menos 12 colegas da imprensa agredidos, que foram feridos de alguma forma, que tiveram seus equipamentos furtados, depredados. A gente tem um caso emblemático de uma repórter de um portal que disse ter sido agredida por 10 pessoas, 10 homens que estavam aqui na Praça dos Três Poderes, teve também todos seus equipamentos de trabalho levados. Então, foram pelo menos 12 colegas da imprensa feridos, Henrique, durante os atos que aconteceram ontem. Ária, eu quero continuar conversando com você aqui no nosso cidade, até porque eu vou mostrar já já nessa grande audiência do nosso Cidade Alerta, aqui na Record TV Brasília, os estragos dentro dos poderes. E eu quero o seu comentário, porque como eu disse, você acompanhou tudo passo a passo, desde a hora que começou até a hora que aconteceu a ocupação, vamos dizer assim, pela Polícia Militar e pela Polícia Federal, no sentido de tirar os extremistas de onde eles estavam.